Larissa Dourado tá chamando, tá acionando direto da DEIC no Complexo das Delegacias Especializadas. Larissa, minha querida, é com você. O que é que tem de atualização aí? Olha, só uma atualização, Manuela. Foram cinco presos, tá? A polícia tinha o contato aí de nove mandados judiciais, cinco de busca e apreensão e quatro de prisão. Tô aqui ao vivo agora com o delegado Samuel Moura, que é responsável pelo GEPROT. E vai trazer mais informações a respeito disso e até mesmo explicar por que essa quinta pessoa foi presa. Bom dia pro senhor delegado, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente, essa investigação começou depois de uma agressão que aconteceu em dezembro. E essas pessoas que foram presas, todas envolvidas na agressão, qual que é a participação de cada uma nesse crime? É isso mesmo. A polícia veio hoje por meio do GEPROT, fez a operação quebra caixote ligada a integrantes e simpatizantes da Força Jovem que agrediram de forma muito covarde três indivíduos que torceram pro time rival no início de dezembro de 2023. Então a gente iniciou essas investigações, conseguimos os dados de prisão e busca e apreensão. Hoje, inicialmente, foram presos os quatro indivíduos responsáveis por essas agressões. Entre eles, o Marcos, que é o chefe lá do grupo, foram apreendidos armas de fogo, drogas, vários aparelhos celulares de mensagem. Entre eles, roupas ligadas a essa torcida e o indivíduo que estava ocultando o celular que roubaram lá da vítima. Além de espancar essas pessoas, eles roubaram celulares, roupas, dinheiro. Então a gente vê que são gangues mesmo que brigam por causa do que é de território. As equipes ainda estão aqui na rua, ainda chegando com os presos. Até o momento, a gente tem cinco indivíduos presos. Quatro por mandar de prisão e um em flagrante delito. Como é que eles agiam? Eles marcavam essas agressões? Eles iam atrás dessas pessoas ou era de uma forma aleatória? Passavam no dia, via ali uma pessoa com a camiseta do time do rival e já começavam essas agressões? A gente vem observando que com as ações policiais, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, eles pararam de agir em dias de jogos. A gente teve um clássico agora entre o Goiás e o Vila, foi um jogo que é muito tranquilo. Essas gangues passaram a atacar em dias que não tem jogo. Esse caso, em Boston, aconteceu em um bar lá no setor leste universitário. São indivíduos que acham que dominam uma região. Então eles saíram para beber, saíram sempre em grupos e lá identificaram esses meninos que torciam para time rival. Então, com base nessa única questão de torcer para time rival, foram agredidos, emboscados, roubaram, roubaram o celular. Então, tipo assim, a gente vê que são brigas de gangues, que não tem nenhuma ligação com o que é com o esporte. Esse indivíduo aqui que está sendo preso, que passou aqui agora, já tem passagem já para o homicídio. Durante a prisão dele, tentou, não aceitou ser preso, estava armado, a gente teve que fazer um atentamento forte. Então são indivíduos que são perigosos. Aprendemos com ele drogas. Então a gente vê que são indivíduos ligados a outro ramo do crime, que saem em Goiânia para brigar, o que é por territórios mesmo, né? Tá certo. Muito obrigada, delegado Samuel Moura. Vou liberar ele aqui, que acabou de chegar da rua também, viu, Manoela? E a gente está acompanhando, então, essa operação quebra caixote, então, que são diversas, né? O Grupo GEPROT, o Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, só lembrando, o pessoal de casa que está acompanhando a Record agora, tem menos de um ano. E foi criado de propósito para poder coibir esses crimes referentes, pessoas que estão ali dentro dessas torcidas organizadas, realizando esses crimes. A gente já mostrou questão de agressões, sequestros e outros crimes relacionados a essas pessoas. E a gente vai acompanhando, então, aqui, em primeira mão, com exclusividade na tela da Record, então, essa operação quebra caixote e equipe do GEPROT, né? E todas as outras forças policiais, da Polícia Civil também, do Ministério Público, que deu origem a essa investigação. E agora, essa operação que a gente acompanha desde o início da madrugada, trazendo o resultado de cinco pessoas presas e vários materiais apreendidos. Resultado é o que a Polícia do Estado de Goiás mais traz para a gente, né, Larissa? Graças a Deus. A gente tem que parabenizar aí muito esse trabalho. A gente sabe que são homens e mulheres que acordam de madrugada, passam a madrugada em claro, para cumprir operações como essa. Além, claro, do trabalho de investigação, que muitas vezes, gente, isso aí é a ponta de um iceberg, tá? A ponta de um trabalho intenso, um trabalho de muita dedicação, de homens e mulheres debruçados para chegarem a grupos criminosos. E a polícia, enquanto a gente está aqui trazendo a notícia para você, está debruçada em outros criminosos, outras operações, outros grupos. Por quê? Porque a polícia não descansa. O criminoso está aí brotando da rua, né, gente? Parece praga no meio do mato, né? Vai brotando. Mas a polícia também está aí para ir arrancando tudo isso, colocando atrás as grades. Então, a gente parabeniza o delegado, parabeniza todo o grupo, toda essa operação, inclusive o Ministério Público também, que a gente sabe a importância do Ministério Público de entrar em casos assim, tá? E a gente, claro, faz questão de mostrar para você, telespectador, isso, né? Que a gente, às vezes, se sente inseguro, fica revoltado, porque muitas vezes as nossas leis são falhas, os criminosos estão aí para esfregar na cara da gente tudo o que fazem, mas a polícia está aí para agir também. E sim, apesar de termos leis falhas, a justiça, ela existe, tá? A gente não pode perder a confiança nisso, não. Então, a polícia está aí para fazer, cumprir o papel dela, como a Larissa disse, eram quatro mandados de busca, de prisão, perdão, né? Além dos mandados de busca e apreensão, mas cinco pessoas foram presas até agora, então, nessa operação. Larissa, muito obrigada pela participação. Mais uma vez, né? Parabéns também a você, minha querida, e ao Sérgio Marcio, por acompanhar o trabalho desde a madrugada, está trazendo tudo aqui para a gente, né? A gente sabe que as informações vão chegando aí em cima da hora e vocês vão conseguindo trazer para a gente conforme tudo vai chegando. Parabenize por gentileza o delegado e toda a equipe dele também. O espaço está aberto, viu? Qualquer novidade pode chamar, que a notícia ao vivo sempre tem prioridade aqui na tela da Record.